Oi, eu me chamo Pedro Henrique, eu sou do Brasil, sou engenheiro de produção, tenho 29 anos e sou estudante da Nova Língua. Eu escolhi a Colômbia porque é um país cheio de diversidades naturais, cheio de uma cultura super forte, muito intensa, que eu não conhecia. E me disseram que aqui é o... se fala o melhor espanhol pra poder se aprender. E por isso eu vim pra Colômbia, tanto pela língua quanto pelo país. Encontrei a Nova Língua por uma agência no Brasil, pela Inforex, e eu vi que era uma escola que também, além de ensinar o espanhol, proporcionava também uma vivência de experiência colombiana, com as atividades, com as aulas, com as aulas de dança, com os passeios. Então era tanto uma imersão na língua, também, quanto uma imersão na cultura da Colômbia. E por isso eu escolhi a Nova Língua. Eu fiquei dois meses e meio em Cartagena, e depois, se eu vim pra cá, fiquei dois meses aqui em Bogotá. Bom, eu nunca vou esquecer a Nova Língua, porque foi a escola que me proporcionou uma língua nova. E não só a língua, mas com uma cultura nova, da qual eu nem imaginava que eu fazia parte, porque o Brasil é um país muito isolado na América Latina. E estudar espanhol, aprender essa língua nova, e conhecer essa cultura nova, foi uma descoberta maravilhosa pra mim, que eu nunca mais vou esquecer. Os professores, tenho todos guardados aqui na minha cabeça, o nome de todos, no meu coração também. E da Colômbia, bom, não tem muito o que dizer, porque eu quero ficar por aqui, e nos seis meses que eu tô na Colômbia, eu já consegui minha empresa. E eu acho que cedo, logo, eu já me torno um colombiano. Alô, Brasil! Se vocês tiverem qualquer vontade de estudar espanhol, não pense duas vezes. Vem pra Nova Língua, porque é uma experiência incrível. Esse país aqui é maravilhoso, tanto na cultura, quanto na língua, quanto na comida, quanto na festa. A gente que é um povo de festa, que ama o carnaval, todo mundo vai se adaptar muito bem aqui. Então, se vocês quiserem aprender espanhol, vem pra Nova Língua.